Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada, podemos nos sentar. Boa tarde. 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 Obrigado. Com licença. João Camareiro. Já ligaram o meu fone? Já. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas De um povo herói cobrado, retumbante E o sol da liberdade em raios fulgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor desse igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafia o nosso peito, a própria morte Ô pátria amada, idolatrada Salve, salve Brasil, um sonho intenso Um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Se em teu formoso céu risonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, imbávido Colosso E o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és do Brasil Ó pátria amada Dos filhos deste solo, és mãe Gentil Pátria amada Brasil Deitado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil Florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus risonhos, lindos campos Têm mais flores Nossos bosques Têm mais vida Nossa vida no teu seio Mais amores Ó pátria amada Idolatrada Salve, salve Brasil Brasil de amor eterno Seja símbolo O lábaro que ostentas Estrelado E digo verde louro Desta flâmula Paz no futuro e glória No passado Mas se ergues da justiça Clava forte Verás que um filho teu Não foge à luta Nem teme quem te adora A própria morte Terra adorada Entre outras mil És do Brasil Ó pátria amada Dos filhos deste solo És mãe Gentil Pátria amada Brasil E digo Obrigado 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 Convido sua excelência o senhor ministro Luiz Roberto Barroso a prestar o compromisso de posse para o cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça para o bienio que hoje inicia. O senhor diretor-geral da Secretaria do Tribunal fará a leitura do termo de posse. Termo de compromisso. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça em conformidade com a Constituição e as leis da República. Termo de posse de sua excelência o senhor ministro Luiz Roberto Barroso nos cargos de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Aos 28 dias do mês de setembro do ano de 2023, perante os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, reunidos em sessão solene, presidida pela senhora ministra Rosa Weber, presente a senhora procuradora-geral da República Interina, doutora Eliseta Ramos, tomou posse sua excelência o senhor ministro Luiz Roberto Barroso nos cargos de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, para os quais foi eleito em sessão de 9 de agosto de 2023 para o bienio de 2023 a 2025, entrando em exercício nesta data, após prestar o compromisso regimental de bem e fielmente cumprir os deveres dos cargos nos termos da Constituição e das leis da República. Ato contínuo, lavrou-se este termo, que vai assinado pela senhora presidente, pelo empossado, pelos demais ministros do Supremo Tribunal Federal, pela senhora procuradora-geral da República Interina e por mim, Miguel Piazzi, diretor-geral da Secretaria. Obrigado. 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 Obrigada. 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 Podemos sentar? Agradecendo imensamente as honras da casa feitas pela ministra Rosa Weber, convido sua excelência, o senhor ministro Luiz Edson Fachin, a prestar o compromisso de posse para o cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Termo de compromisso. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, em conformidade com a Constituição e as leis da República. O senhor diretor-geral da Secretaria do Tribunal fará a leitura do termo de posse. Termo de posse de sua excelência, o senhor ministro Edson Fachin, nos cargos de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Aos 28 dias do mês de setembro do ano de 2023, perante os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, reunidos em sessão solene, presidida pelo excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, presente a senhora procuradora-geral da República Interina, doutora Eliseta Ramos, tomou posse, sua excelência, o senhor ministro Edson Fachin, nos cargos de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, para os quais foi eleito em sessão de 9 de agosto de 2023 para o bienio 2023 a 2025. Entrando em exercício nesta data, após prestar o compromisso regimental de bem e fielmente cumprir os deveres dos cargos nos termos da Constituição e das leis da República. Ato contínuo, lavrou-se este termo, que vai assinado pelo senhor presidente, pelo empossado, pelos demais ministros do Supremo Tribunal Federal, pela senhora procuradora-geral da República Interina e por mim, Miguel Piazzi, diretor-geral da Secretaria. Muito grato, com muita alegria, declaro empossado, no cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o eminente e muito querido ministro Luiz Edson Fachin. Aplausos Concedo a palavra a sua excelência o ministro Gilmar Mendes, decano deste tribunal, que falará em nome da Corte. Senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, senhor presidente da República, Lula da Silva, senhor presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, senhor presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, senhor presidente da UAB, Alberto Simonetti, senhora procuradora-geral da República, caros colegas, ministra Rosa Weber, que acaba de deixar a presidência, ministra Carmen Lúcia, caros ministros de hoje e de ontem. Estava eu a rememorar as palavras do eminente ministro Celso de Mello acerca do profundo significado contido nas cerimônias de posse na presidência do Supremo Tribunal Federal, dizia a sua excelência. Mais do que a celebração de um ritual que se renova desde 28 de fevereiro de 1891, dizia nosso sempre decano, esta cerimônia expressa o símbolo da continuidade e da perenidade desta Corte Suprema, tal como foi ela concebida, em momento de feliz inspiração pelos fundadores da República. Sabe-se bem que é humana, demasiadamente humana, a atitude de indiferença com aquilo que já é nosso. Naqueles tempos de calmaria e normalidade, essa continuidade era um dado. Meses atrás, era por muitos considerada uma dúvida. Esta Corte suportou, durante um par de anos, as ameaças de um populismo autoritário, desprovido de qualquer decoro democrático. Quem o confirma são os fatos. As sordes das ofensas e mentiras disparadas contra os membros desta Casa, não raro covardemente endereçadas a parênteses de cada um de nós. As inúmeras tentativas de interferência no resultado das últimas eleições gerais. As conspirações elucubradas para prender membros do Supremo Tribunal Federal. Os atos de terrorismo consubstanciados em explosões, algumas realmente efetuadas de linhas de transmissão de energia, outras tentadas, como a do aeroporto de Brasília por meio de um caminhão-tanque. O 8 de janeiro ocupa o ápice nesse inventário das infâmias golpistas, a nota conclusiva de um movimento mais amplo e antigo. Por tudo isso que se viu e se viveu, a presente cerimônia simboliza mais do que a continuidade de uma linhagem sucessória institucional. Ela assume um colorido novo. Ministro Roberto Barroso, a posse de V. Exª na presidência deste tribunal torna palpável a certeza de que, sim, o Supremo Tribunal Federal sobreviveu. A alegria não pode ser apenas nossa, membros da Corte. Dela comunga, ou deveria comungar, todo o Judiciário Nacional, que, pela subsistência de seu órgão de cúpula, viu também ser conservada a autonomia funcional desse poder, garantia tão arduamente conquistada com o advento da República. É bom lembrar. No Império, o inconformismo da Condessa de Barral com o resultado de um julgamento que contrariou seus interesses foi o suficiente para que seu melhor amigo, D. Pedro II, determinasse a aposentadoria de quatro ministros do Supremo Tribunal de Justiça, em 1863. Mas isso não era nada diante da desenvoltura com a qual o Conselho de Estado destituía desembargadores, quando o órgão político achava de discordar da fundamentação de uma decisão ou reputava insuficiente. Que a história seja professora da vida. A preservação do Supremo Tribunal Federal é também a preservação da autonomia do Poder Judiciário, que, por sua vez, é traço essencial do Estado Democrático de Direito, modelo político abraçado pela Constituição de 1981. Era isso que estava em jogo e que ainda está. A preservação das decisões fundamentais de uma Assembleia Nacional Constituinte legítima e plural. Ela deu ao país uma Constituição que elevou a dignidade da pessoa humana à condição de pedra angular. Sua Excelência, o Presidente do Tribunal, o Ministro Barroso, é destacado monografista sobre o tema e bem o sabe. Nossa Constituição não se contenta em obrigar o poder público a garantir a existência física do cidadão, a despropiciar existência digna. Por força e obra de ampla participação da sociedade civil organizada, a Constituição de 88 contém uma série de disposições que estruturam políticas públicas exatamente para atingir esse objetivo. Foi um acerto de contas com o nosso passado. A fundação da República Brasileira foi manchada por um pecado original, como os historiadores apontam, a ausência de povo. Mas foi também um direcionamento para o nosso futuro. Levar a sério a dignidade da pessoa humana significa, entre outras coisas, que o gasto público e os programas de governo devem ter por início, meio e fim a promoção da inclusão social. E como foi bem sucedida essa Constituição de 88, que está prestes a celebrar 35 anos, que não é um dado também pouco significativo. É o mais longo período de normalidade institucional da vida republicana começada em 1889. Mas essa Constituição foi bem sucedida no objetivo de melhorar o nível de vida da nossa população. Na saúde, como todos sabem, foi criado o SUS, Sistema Único de Saúde. A universalidade e gratuidade exigiu que municípios, estados e União desenhassem políticas públicas próprias a serem emprestadas em cooperação federativa e com a participação democrática dos usuários do sistema. No âmbito da educação, os ganhos em favor da população fizeram-se sentir também muito rapidamente. Claro, subsistem problemas na área e são verdadeiramente sérios. Eles foram muito bem mapeados pelo ministro Luiz Roberto Baoso no escrito Educação Básica no Brasil, do atraso prolongado à conquista do futuro. A simples menção a dois ou três dos nossos problemas sociais é o que basta para trazer à mente o sermão da visitação de Nossa Senhora em 1638 do padre Antônio Vieira. Ao se referir às enfermidades do Brasil, o maior dos oradores localizou com algum espanto. E como tantos sintomas lhe sobrevêm ao pobre enfermo, fica tomado todo o corpo e tolhido de pés e mãos. Assim, milagre é que não tenha respirado. Quem sofre tem pressa. Cidadãs e cidadãos do Brasil que mais precisam da ação do Estado tem pressa, muita pressa em ver resolvidos esses problemas da vida real. Não lhes interessa o debate histriônico sobre placas de banheiros. O tempo requer assertividade. Os poderes legislativo, executivo e judiciário precisam cuidar para não se perderem em cortinas de fumaça diversionistas. Necessitam igualmente ser resolutos e enérgicos quando a situação envolve bem constitucional de elevado significado. Estou a me referir a coisas concretas e prementes. Estou a falar de vida, de saúde, de democracia constitucional. A Constituição Federal de 88 adota o federalismo cooperativo, exige a construção conjunta e articulada de políticas públicas nos três níveis de governo. Todavia, a atuação conjunta requer virtudes que não são automaticamente supridas, por exemplo, pela mera invocação de habilidades em logística. cooperação intergovernamental não é algo já dado. Consiste, isso, sim, em construção política e, como tal, requer trabalho sério, competência e vocação para a coisa pública. Exige predisposição para o diálogo. A propósito, todos veem e sentem que a disseminação massiva de desinformação tem causado uma degradação política e institucional explícita. Mas uma Constituição democrática não protege pelo direito de liberdade de expressão pregações golpistas comprometidas com a destruição da própria ordem constitucional. É exatamente esse o consenso político construído ao final da Segunda Guerra e que atende pelo título de democracia defensiva. Não pertence ao conceito de democracia que ela mesma crie as condições para a sua eliminação. É preciso também ter coragem de ser intolerante em relação àqueles que querem se valer da democracia para aniquilá-la. Estou citando Carlos Schmidt de setembro, um discurso de 8 de setembro de 1948 no Conselho Parlamentar destinado a confeccionar a lei fundamental de Bonn. A atual ordem constitucional brasileira de 88 também sabe se defender, seja de golpismos explícitos, seja de erosões autoritárias, como aquela sistematicamente conduzida em 2022 contra o sistema eleitoral brasileiro. A escolha do alvo mostra método, não nos enganemos. O ativo mais caro ao sistema eleitoral de qualquer Estado-nação é a confiança. Períodos ditatoriais usualmente são antecedidos por uma crise de confiança, inoculada exatamente pelas forças políticas autocráticas. Minar a confiança no nosso sistema eleitoral é propriamente minar a Constituição de 88. Esse retrocesso não pode e não poderia ser admitido. A justiça eleitoral, como sabemos, não foi uma invenção de magistrados ávidos por protagonismo. Foi, isso sim, a solução construída pela classe política brasileira para superar o Estado de absoluta falta de confiança no sistema eleitoral da Primeira República. Ao tempo, o que decidia mesmo era o bico de pena. Páginas inteiras da lista de comparecimento assinadas por um mesmo punho. A fraude sequer ficava entre os vivos. Pleitos acirrados eram decididos pelos votos espirituais. Eleitores há muito falecidos. Em 1897, o senador Almeida Barreto, da Paraíba, resumiu de forma jocosa, porém verdadeira, qual era o Estado da arte. Não há eleição melhor nem aptas mais bem feitas do que aquelas que se fazem com todo o sossego de portas fechadas clandestinamente na casa dos fazendeiros. Dá-se o voto a quem se quer e assim se entra para o Senado. Não há nada de melhor. Não existia fiscalização conduzida por um ente imparcial. O abuso de poder político, econômico, reinava e com ele a violência. José Murilo de Carvalho nos dá o exemplo eloquente da eleição presidencial de 1910, travada entre Rui Barbosa e Hermes da Fonseca. Talvez a única que tenha havido realmente disputa. Apesar de 20% da população da cidade do Rio estar habilitada a votar, o comparecimento às urnas foi menor que 1%. Os capangas dos candidatos faziam com que votar fosse algo perigoso. Quem tinha juízo ficava em casa. Mesmo quando o candidato realmente conseguia os votos, nem isso era certeza de posse. As comissões de verificação do Congresso chancelavam ou rasgavam diplomas a depender do alinhamento do eleito com as forças oligárquicas dominantes. A justiça eleitoral venceu tudo isso. Uma criação da política, da boa política. Tal como as duas medidas que mais retiraram pessoas da pobreza extrema. O plano real e o Bolsa Família. Não à toa, políticas protagonizadas por dois grandes estadistas. O presidente Fernando Henrique Cardoso e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A justiça eleitoral sempre foi motivo de orgulho nacional. Lembro-me bem de artigo de opinião produzido pelo presidente José Sarney que nos honra aqui com sua presença em 2000, no qual narrava com assombro o entrever o que se tornou a eleição presidencial norte-americana. A época a chamada disputa Bush versus Gore. Anotava o presidente Sarney nesse artigo. Cédulas, voto de cruz e outras velharias tornaram o processo eleitoral americano estrambótico. aconselhou o presidente Sarney que aquele país olhasse para o Brasil para ver como vencemos o emprenha-empreinha das urnas, como apuramos um resultado de forma limpa e célebre. E dizia de forma muito feliz, caso persista a dúvida, chamem o Nery. Para aqueles que não sabem, era Nery da Silveira presidente do TSE de então. O presidente Sarney aconselhava os americanos que chamassem o presidente do TSE brasileiro para solver aquela controvérsia. Como vimos recentemente, esse tipo de controvérsia persiste na grande nação irmã americana. Dúvida só não pode haver quanto à proteção à justiça eleitoral. é preciso que se tenha a mesma resolutividade demonstrada pelo ministro Luiz Roberto Barroso quando determinou a manutenção e autorizou a expansão do transporte público gratuito no dia das eleições, a DPF 1013. Espera-se de todos nós a resiliência demonstrada por vossa excelência, ministro Barroso, quando do exercício da presidência do TSEA. Oportunidade em que desempenhou esforço memorável para que as eleições de 2020 chegassem chegassem a bom termo, apesar de estarmos a vivenciar uma pandemia e no meio dela uma crise dos semicondutores. Existe de todos, não por último, a mesma acuidade com que vossa excelência conduziu na justiça eleitoral o combate à desinformação, especialmente durante a surreal discussão que se estabeleceu acerca do voto impresso. Os despudores antidemocráticos, por certo, desconheciam o fulgor republicano que emana deste plenário e que se concretiza neste loco sagrado hoje ocupado por vossa excelência, a cadeira de presidente do Supremo Tribunal Federal, onde já tiveram assento votos jurídicos de grande significado. Certo do significado elevado deste momento é que dias atrás, preparando-me para estas palavras, pude perceber que o destino não poderia ter sido mais generoso com nossa República. A posse de vossa excelência na presidência desta corte representa galardão que coroa uma carreira jurídica de excelência. Com efeito, o ministro Luiz Roberto Barroso traz consigo uma trajetória de engajamento institucional e democrático desde sua formação em direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o ERGE, em 1980, quando esteve imerso em um ambiente de fervoroso engajamento acadêmico e político, atuando no movimento estudantil e contribuindo para a fundação do Centro Acadêmico Luiz Carpenter. Desde 1982 segue sendo professor da instituição onde se tornou professor titular de direito constitucional em 1995. Reitera com orgulho que ser professor é sua ocupação principal, mesmo estando ministro do Supremo Tribunal Federal. Sua dedicação ao ensino faz com que se mantenha ativamente engajado na produção acadêmica, irradiando conhecimento e inspiração a inúmeras gerações de estudantes. Tendo sempre demonstrado uma paixão irrevogável pelo direito constitucional, vendo-o como uma ferramenta transformadora na vida do país no meio da década de 80, delineou seu primeiro trabalho de significativa relevância voltada à questão. Por que não uma constituição para valer? Indagava. Uma análise pioneira sobre a efetividade das normas constitucionais. Esse trabalho foi embrião de sua tese o direito constitucional e a efetividade de suas normas, sinalizando sua defesa de um direito constitucional normativo e não apenas programático, incentivando um diálogo mais intenso e enriquecedor entre o direito e a realidade social. A perspectiva da efetividade da Constituição, delineada pelo ministro Barroso, não é apenas um avanço jurídico, mas também político, elevando o direito constitucional a um mecanismo eficaz de intervenção e modificação da estrutura social. Responsável por trabalhos acadêmicos que se tornaram o grande alicerce da teoria constitucionalista no Brasil, inicialmente sedimentado em seu artigo seminal Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do Direito, o triunfo tardio do direito constitucional no Brasil de 2005, buscou a perpetuação do seu desejo de concretizar um direito que vai além das palavras, um direito que respira, age e transforma, onde os princípios constitucionais ganham relevância prática e direcionam o desenvolvimento normativo e jurisprudencial da nossa nação. A introdução desta teoria no Brasil representou avanço significativo no debate jurídico nacional, como já anotado, permitindo uma análise mais ampla e profunda sobre o papel da Constituição na realização de direitos fundamentais e na construção de uma sociedade mais justa, solidária e igualitária. Sua contribuição acadêmica também foi crucial para a criação do programa de pós-graduação em Direito Público da UERJ, um dos mais reconhecidos do Brasil, fomentando o desenvolvimento do direito constitucional brasileiro. com sua propensão para a inovação e seu compromisso com a educação e a formação de novos juristas, tem sido um bastião da efetividade das normas constitucionais, trabalhando para que o direito constitucional seja, de fato, um meio de participação política na vida do país. Sua preocupação com a vida acadêmica e com a educação são um reflexo de seu compromisso com o futuro da nação, com o desenvolvimento do pensamento crítico e com a formação de cidadãos conscientes e participativos. Além de sua distinta carreira acadêmica, sua excelência, honrando as mais altas tradições da advocacia nacional, teve atuação forense, pública e privada, espaço onde se notabilizou pela defesa intransigente dos direitos fundamentais. Como procurador do Estado do Rio de Janeiro, é de todos conhecida sua ativa participação no aprimoramento técnico da legislação estadual com olhos voltados à defesa dos direitos humanos, numa perspectiva juridicamente revolucionária naquele momento. Sua atuação em conselhos e em comissões dedicadas à elaboração de propostas legislativas certamente está gravada para sempre na história institucional fluminense e brasileira. nós mesmos somos colegas de comissões em que escrevemos por exemplo o anteprojeto da lei 9868 que continua a reger o controle abstrato entre nós. Ainda envergando a beca de calcídico, o ministro Barroso patrocinou casos de grande repercussão perante o Supremo, defendendo pesquisas com células tronco-embrionárias, a equiparação das uniões homoafetivas às uniões estáveis heterossexuais e ainda a interrupção da gestação de fetos anensépalos. Tenho certeza de que as palavras de V. Exª sustentadas daquele púlpito iluminado ressoam até hoje na consciência jurídica nacional e servirão como base inescapável a todos aqueles que hoje e amanhã devotarem-se ao estudo do direito constitucional. Ao ratificar e coroar essa trajetória de mérito e de indicação, em 23 de maio de 2013, o ministro foi indicado para ocupar a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal. Reverenciando a história desta augusta casa, o ministro Barroso tem se destacado por sua intransigente defesa da democracia e dos direitos fundamentais. Não tenho dúvida de que a atuação de V. Exª, tão serena quanto desassombrada, tão prudente quanto incansável, foi fundamental para a preservação da integridade do processo eleitoral. Digna de nota, igualmente, sua atuação decisiva na ADPF 709, protegendo os direitos dos povos indígenas durante a pandemia. na ADPF 828, suspendendo reintegrações de posse em ocupações coletivas antigas durante o mesmo período. Na ADC 41, consolidando a constitucionalidade das cotas raciais em concursos públicos federais. Na esfera ambiental, o ministro Barroso proferiu decisões significativas, como na ADPF 708, referente ao fundo Clima, refletindo seu comprometimento com a preservação do meio ambiente e com o futuro sustentável de nosso país. Com atenções endereçadas a essa eloquente postura jurisdicional, sinto-me autorizado a prever que serão bem-fazejos os anos futuros que aguardam este Supremo Tribunal Federal durante a gestão de Vossa Excelência. Os jornais de hoje dão conta dos propósitos que sua presidência pretende imprimir por meio da atividade administrativa e judicante nesta casa. Entre outros, o combate à pobreza, o desenvolvimento econômico e social sustentável, a prioridade para a educação básica e o investimento em ciência e tecnologia. Sempre defendi que o presidente do Supremo, mais do que um magistrado constitucional, é um verdadeiro representante de um dos poderes da República, estando por isso autorizado e mesmo convocado a dar eco aos objetivos e princípios constitucionais. Com essa convicção, cabe reconhecer que as virtudes demonstradas pelo ministro Luiz Roberto Barroso no passado, resolutividade, resiliência, acuidade, certamente marcarão a presidência do ministro no presente. O que muito conforta aos pares de Vossa Excelência, porque vivemos um tempo que requer compromisso inequívoco dos três poderes republicanos em favor da Constituição de 88. Será fatal para os poderes republicanos a dúvida e a hesitação. Stefan Zweig tem inspirado a interpretação para a derrota sofrida por Napoleão em Waterloo. Stefan Zweig, escritor conhecido, suíço, que morreu no Brasil durante a guerra, dizia ele, o infortúnio não se exaure no confronto com o Elton. Tem início no dia anterior. Na má escolha de confiar a um militar sem brilho, o burocrático Marechal Grouchy, um terço de suas tropas com o fim de perseguir o exército da Prússia, que aparentemente batera em retirada. As evidências concretas de que a tropa prussiana manobrava para juntar-se ao exército inglês não foram suficientes para Grouchy tomar a atitude correta, que era voltar de onde veio para formar com os homens de Napoleão. Nada de novo sobre o sol, explica Zweig. O homem mediano tem fatal inclinação pelo que é fácil. Nem mesmo o chamado do destino é suficiente para que ele desista da solução ordinária. Faço votos que os poderes republicanos tenham na devida conta que nada será mais fatal agora do que escapismos e gato-pardismos. Omissões aparentemente sábias retornarão como erros irreparáveis, porque as causas do autoritarismo ainda se fazem sentir. O tempo requer por tudo isso homens e mulheres de Estado. Tivemos imensa felicidade de contar com a ministra Rosa Weber na presidência durante o período mais crítico para a subsistência da Constituição de 88. Agora somos também abençoados com a posse do presidente Luiz Roberto Barroso. No instante em que a nau desta corte mais uma vez issa velas com o novo ministro ao leme, as palavras que acabo de oferecer a Vossa Excelência em muito distanciam-se, já que estamos a falar de navios, do negativismo do velho do restelo, que amaldiçoa até os que inventaram a navegação. Ao contrário, essas linhas dizem muito mais com o tom do canto sexto dos Lusíades, no qual é o poeta por sua própria voz que passa em revista sua vida logo após escapar da morte em terrível tempestade e com sinceridade avisa que não há alternativa. Honras imortais e graus maiores só são amigos dos perseverantes e resilientes, dos que têm repulsa pelo caminho fácil. A história de Vossa Excelência, ministro Luiz Roberto Barroso, é lastro seguro da dignidade que marca a posse que ora participamos e mais que isso, celebramos. Seja feliz. ministro Gilmar Mendes, agradeço honrado sua bela oração em nome da Corte e as palavras generosas a mim dirigidas e que guardarei no coração. Concedo a palavra à sua Excelência a senhora Procuradora-Geral da República Interina, doutora Eliseta Maria de Paiva Ramos, que fará seu pronunciamento em nome do Ministério Público. Eu cumprimento o excelentíssimo senhor Presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, na pessoa de quem cumprimento os ministros do Estado e demais autoridades do Poder Executivo Federal. O excelentíssimo senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, na pessoa de quem cumprimento os ministros desta Casa de hoje e de sempre. O excelentíssimo senhor Presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, na pessoa de quem cumprimento os senadores da República. O excelentíssimo senhor Presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Arthur Lira, na pessoa de quem cumprimento todos os parlamentares. Suas Excelências, a senhora Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, na pessoa de quem cumprimento todos os ministros do STJ. O senhor Presidente do Superior Tribunal Militar, ministro Tenente Brigadeiro do Ar, Francisco José L. Parente Camelo, na pessoa de quem cumprimento todos os ministros do STM. O senhor Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Lélio Bentes Correia, na pessoa de quem cumprimento todos os ministros do Tribunal Superior do Trabalho. O senhor Governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, na pessoa de quem cumprimento todos os governadores de Estado e autoridades estaduais e distritais. O senhor Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, na pessoa de quem cumprimento os senhores conselheiros e senhoras conselheiras do Conselho Nacional de Justiça. O senhor Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor José Alberto Simonetti, na pessoa de quem cumprimento os advogados brasileiros. Cumprimento também os membros do Ministério Público Brasileiro, embaixadores, autoridades diplomáticas, familiares e amigos dos empossados, autoridades civis e militares, representantes de entidades associativas e de classe, servidores e servidoras, profissionais da imprensa, senhoras e senhores. Em nome da Procuradoria-Geral da República, eu quero saudar o novo presidente desta Corte Suprema, o que muito nos honra, dada sua vocação humanista, sua experiência nas altas cortes, seu preparo acadêmico e sua firme e gentil liderança, já aprovada em outras ocasiões, como fez à frente do Tribunal Superior Eleitoral, fatos estes que nos dão a certeza de que V. Exª, ministro Luiz Roberto Barroso, continuará a dignificar esta Casa, agora, sob sua presidência. O Ministério Público Brasileiro vem manifestar sua colaboração fraterna, expressão dita por V. Exª, por ocasião de sua eleição à presidência do Supremo Tribunal Federal. Sendo uma instituição essencial à justiça, o parquê brasileiro posta-se ao lado de suas excelências na defesa dos direitos sociais e individuais indisponíveis, da ordem jurídica e da democracia. Por isso, Sr. Presidente, conte com uma atuação socialmente efetiva do Ministério Público, que se traduz no combate a crimes que extraem recursos que deveriam se destinar à educação, saúde e segurança, que se traduz na fiscalização de leis que efetivamente promovam equidade de gênero nas relações políticas e trabalhistas, que se traduz na defesa das minorias, dos povos indígenas, do meio ambiente sustentável, da vida e das liberdades básicas de nossa democracia, entre tantos outros. contem, Sr. Presidente, com o Ministério Público que também age preventivamente, extrajudicialmente, porque justiça de igual forma se faz por meio do diálogo e da mediação. Por fim, Sr. Presidente, conte com o Ministério Público que zela pelas garantias expressas na lei, visto que não nos cabe outra submissão a não ser aos preceitos constitucionais e aos demais dispositivos legais que a todos alcançam, sejam réus, vítimas, testemunhas, todos estão cobertos por direitos e deveres. Receba, Sr. Presidente, além do nosso apoio de um Ministério Público reunido institucionalmente, os nossos votos de uma gestão proveitosa e permeada de singelas alegrias. meus cumprimentos igualmente ao ministro Edson Fachin, mestre e doutor pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e pós-doutor em Instituição do Canadá, autor de inúmeras importantes obras jurídicas que ocupa adoravante a vice-presidência desta Casa e ao qual igualmente desejo sucesso no exercício de tão digna missão. Nesta salutar a cerimônia de renovação da presidência do Supremo Tribunal Federal, quero ainda saudar a ministra Rosa Weber que tão firme e elegantemente defendeu a democracia e suas instituições. Receba, ministra Rosa Weber, nosso reconhecimento por ter sido a mulher à frente do Supremo Tribunal defensor do Estado Democrático de Direito. Mais uma vez, faço voto de um bienio feliz e proveitoso que certamente engrandecerá ainda mais esta Corte Suprema Corte com a liderança, cultura jurídica e sábia ponderação das decisões dos senhores ministros Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin. Muito obrigada pela atenção. Muitíssimo obrigado doutora Eliseta Maria de Paiva Ramos e agora em nome da classe dos advogados falará o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil o eminente e estimado doutor José Alberto Simonetti. Muito obrigado senhor presidente inicio cumprimentando o santíssimo senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva a pessoa de quem cumprimento todos os integrantes do Poder Executivo Brasileiro cumprimento respeitosamente com muita alegria o presidente do Supremo Tribunal Federal ministro Luiz Roberto Barroso a pessoa de quem cumprimento todos os ministros e as ministras da Corte e ainda todos os integrantes do Poder Judiciário do Brasil o presidente do Senado Federal senador Rodrigo Pacheco a pessoa de quem cumprimento todas as senadoras e os senadores brasileiros presidente da Câmara dos Deputados deputado Arthur Lira na pessoa de quem também cumprimento as deputadas e os deputados federais cumprimento ainda a advocacia brasileira na pessoa do presidente da seccional da UAB do Distrito Federal o advogado Délio Lins e Silva Júnior e o Ministério Público Brasileiro eu cumprimento na pessoa da Procuradora Geral da República Interina doutora Eliseta Maria de Paiva Ramos senhoras e senhores trago a saudação da advocacia brasileira a esta casa e em especial ao ministro Luiz Roberto Barroso que assume a presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça em um momento singular graças a muito trabalho inclusive do Supremo Tribunal Federal e da advocacia a Constituição triunfou sobre forças obscuras nostálgicas do autoritarismo que pretendiam implodir o Estado Democrático do Direito do Brasil felizmente as instituições sobreviveram e a democracia restou soberana agradeço e reconheço o empenho da ministra Rosa Weber que soube responder à altura os ataques contra o Judiciário transmitindo a inequívoca mensagem de que a justiça e a democracia seguem em colones muito obrigado portanto ministra Rosa nesta sessão prezadas ministras e prezados ministros a OAB renova o seu compromisso com o Supremo Tribunal Federal e com o Conselho Nacional de Justiça com a justiça eleitoral e com todas as instituições e valores da república e da democracia a casa da advocacia a maior entidade civil do país seguirá ao lado da legalidade da constituição e dos direitos e garantias individuais este ano de 2023 marca os 35 anos da constituição de 1988 e o centenário do falecimento de Rui Barbosa artífice da primeira constituição republicana do federalismo e da civilidade que prevalece no Brasil o legado de Rui Barbosa nos dá a dimensão da relevância do Supremo Tribunal Federal ele nos ensinou que o Supremo Tribunal Federal é essa força que diz até aqui permite a constituição que vás daqui não permite a constituição que passes eis para o que se criou o Supremo Tribunal Federal que não tem empregos a dar não tem tesouros para comparar dedicações não tem soldados para invadir estados não tem meios de firmar a sua autoridade se não no acerto de suas sentenças o poder do Supremo advém portanto da correção de suas posições daí o peso da responsabilidade que a ministra Rosa Weber passa hoje as mãos do ministro Roberto Barroso senhoras e senhores confiamos no ministro Roberto Barroso para que a partir de agora possa solucionar as questões que se impõem ao judiciário garantir a segurança jurídica concretizar a harmonia entre os poderes e entre as funções essenciais da justiça e impulsionar o diálogo institucional o ministro Barroso tem uma trajetória brilhante que começa como advogado militante e agora alcança seu ponto fulcral na presidência do Supremo Tribunal Federal homem de espírito público o ministro Roberto Barroso prestou valorosas contribuições à advocacia com a sua participação na ordem dos advogados do Brasil ele integrou a comissão nacional de estudos constitucionais e as comissões temáticas de várias conferências nacionais da advocacia ajudando o ministro o evento a se tornar o maior do mundo na área jurídica a advocacia faz ainda deferência ao ministro Edson Fachin que assume a vice-presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça e poderá desempenhar papel fundamental para a efetivação dos valores da justiça como a equidade e o respeito aos direitos e garantias fundamentais assim como o ministro Roberto Barroso o ministro Edson Fachin tem suas origens na advocacia e integrou nossa comissão de estudos constitucionais estamos prontos para colaborar com vossa excelência apresado ministro Fachin e com todos os integrantes deste tribunal vossas excelências ministras e ministros conhecem as agruras de quem milita pelos direitos de seus representados e são testemunhas de que a constituição é o guia da ordem dos advogados do Brasil para tudo o tempo todo a ordem dos advogados do Brasil foi a primeira instituição civil do país a declarar a lisura das eleições de 2022 ministro Alexandre de Moraes a validade da apuração e a necessidade do respeito à vontade popular naquele que era um delicado momento da história brasileira a UAB cumpriu seu papel histórico de ser agente em defesa da democracia com a prevalência da vontade popular cumprir as funções constitucionais da ordem exige que a entidade se coloque como tem feito em defesa das instituições republicanas com igual relevância o texto constitucional nos atribui também a missão de representar e defender a advocacia de defender as condições dignas para que advogadas e advogados desempenhem sua função essencial a administração da justiça como assim prevê o artigo 133 da constituição da república federativa do Brasil jamais abriremos mão das prerrogativas da advocacia elas são tão importantes quanto a independência judicial que a UAB tanto defende nossa luta contra os abusos cometidos contra advogados é permanente isso ocorre porque no cotidiano do Brasil infelizmente ainda é de frequentes e sistemáticas agressões à advocacia as violações são de vários tipos como por exemplo com a negativa de uma audiência a sustentação oral presencial que afasta o advogado do solo sagrado de sua atuação mas chegam a agressões verbais e físicas que já resultaram inclusive até mesmo em morte de colegas advogados reconhecemos que o Supremo Tribunal Federal tem compreendido e atendido a maioria dos pleitos trazidos pela advocacia brasileira e reforçamos nossa posição de que cabe ao Supremo Tribunal Federal dar o exemplo de respeito às prerrogativas de quem repito exerce uma função essencial à justiça tal qual a magistratura do contrário pergunto qual referência terão os demais órgãos e instâncias do judiciário e de toda administração pública é preciso que o Supremo Tribunal Federal faça valer o respeito aos direitos e garantias do cidadão e para isso a advocacia é essencial e indispensável como determina a Constituição da República vislumbramos que esta é a hora é a hora de um esforço de convergência de concentração nos propósitos que nos unem do contrário viveremos eternamente atados ao atraso escravos cardíacos da discórdia e das discrepâncias esta é a hora da concepção de agendas que priorizam o desenvolvimento humano econômico e social é a hora de agendas que favoreçam a criação de empregos a geração de renda a redução das desigualdades a interação sustentável com o meio ambiente e a exploração racional dos recursos energéticos esta é a hora da segurança jurídica e da consolidação da confiabilidade do Brasil no cenário internacional isso é necessário para assegurar a competitividade de nossos produtos e para atrair os investimentos necessários para gerar a economia esta é a hora da harmonia entre os poderes da conciliação de competências do respeito aos limites das atribuições da edificação de uma sociedade verdadeiramente livre realmente justa e enfaticamente solidária o Brasil somos todos nós somos todos nós comprometidos com o futuro do país todos nós defensores do futuro próspero cultivadores de um ambiente de paz e desenvolvimento sustentável podemos juntos sim construir o país justo fraterno solidário inclusivo e plural que foi idealizado na Constituição somos a maior nação tropical e democrática o mais belo lugar desse planeta com um povo forte inventivo e trabalhador o Brasil o Supremo Tribunal Federal os ministros Roberto Barroso e Edson Fachin contem com o AB e com a Advocacia Brasileira muito obrigado que Deus abençoe essa gestão muito obrigado doutor Beto Simonetti que se pronunciou em nome da Ordem dos Advogados do Brasil seletíssimo senhor presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva senhor presidente do Senado Federal Rodrigo Pacheco senhor presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira senhora procuradora-geral da República em exercício Eliseta Ramos e caro presidente da OAB Beto Simonetti em nome de quem eu cumprimento todas as autoridades todos os membros do Ministério Público todos os juízes todos os amigos e todos os convidados que estão aqui presentes cumprimento muito especialmente o presidente José Sarney que fez o esforço de vir do Maranhão até aqui para essa posse o que muito me honra eu dividi esse discurso que prometo que não será mais longo do que o necessário em três partes a primeira é dedicada a gratidão ao reconhecimento às pessoas que pavimentaram o meu caminho até aqui a segunda ao judiciário nosso papel e nossas circunstâncias e a terceira ao Brasil essa paixão que nos une e os compromissos que devemos ter começo pela parte 1 pela gratidão poder agradecer é uma benção dedico esse momento a meus pais Judite e Roberto que encheram a minha vida de afeto e valores e ainda me deram uma irmã adorável Tereza Luna e Bernardo foram minha inspiração motivação e alegria pela vida fora sou grato também a legião de amigos que cruzaram o meu caminho em fases diferentes da vida e que a tornaram melhor e mais feliz muitos estão aqui presentes homenageio todos eles na pessoa de José Paulo Sepúlveda pertence que há pouco nos deixou meu agradecimento se estende também a todos os servidores e assessores que estiveram comigo nesses 10 anos de Supremo permitindo não apenas que eu reduzisse o acervo do gabinete de 9.300 processos para o mínimo possível cerca de 900 mas também permitiram que eu vivesse muitas vidas em uma só e homenageio todos na pessoa da minha secretária-geral Aline Osório minha gratidão vai também para a presidente Dilma Rousseff que me indicou para o cargo da forma mais republicana que um presidente pode agir não pediu não insinuou não cobrou procurei retribuir a confiança servindo ao Brasil sem jamais ter qualquer outro interesse ou intenção que não fosse a de fazer um país melhor e maior um país justo quem sabe um dia aproveito para saudar também o presidente Lula cuja presença agradeço de coração na véspera de uma cirurgia delicada bem assim aos presidentes Rodrigo Pacheco e Arthur Lira que juntamente com este Supremo Tribunal Federal simbolizam a solidez e os compromissos democráticos de nossas instituições mas há um agradecimento muito especial que eu gostaria de fazer eu nasci em Vassouras uma graciosa cidade a duas horas do Rio de Janeiro repleta de palmeiras imperiais de um casario colonial preservado e de gente simples e generosa como minha amada Tetê do Carmo estudei ao longo da vida no colégio de Vassouras da Vovó Maria na escola Roma já no Rio de Dona Zoraide no colégio Pedro Álvares Cabral de Dona Florinda na Universidade do Estado do Rio de Janeiro de Jacó Dollinger e José Carlos Barbosa Moreira também estudei em Yale com Bruce Ackerman e Harold Cole em Harvard onde convivi com acadêmicos como Mark Tushnet e Mangabeira Unger foi uma longa jornada até aqui meu agradecimento mais especial vai para todos os professores que iluminaram o meu caminho com princípios elevados ideias e bons exemplos a esse registro acrescento uma constatação sou convencido por experiência própria que a coisa mais importante que um país pode fazer pelos seus filhos é assegurar educação de qualidade e universal para todos em todo o ensino básico e com uma combinação de mérito e justiça distributiva social e racial no ensino superior três prioridades na vida de um país onde ser educação educação de qualidade e educação para todos antes de seguir adiante antes de seguir adiante presto uma homenagem devida e merecida suceder a ministra Rosa Weber não é uma tarefa fácil suceder porque substituí-la seria impossível tornamos-nos amigos queridos desde o primeiro dia em que aqui cheguei sua figura doce e personalidade cativante fizeram do nosso convívio um privilégio sem tamanho para mim como juíza sua carreira foi impecável da justiça do trabalho de primeiro grau no seu amado Rio Grande do Sul passando pelo Tribunal Regional do Trabalho pelo Tribunal Superior do Trabalho até chegar ao Supremo Tribunal Federal e depois ao Tribunal Superior Eleitoral uma vida completa minha querida presidente por onde passou deixou a marca da sua capacidade e uma legião de admiradores aqui no Supremo foi relatora de processos memoráveis no TSE presidiu com firmeza e competências polarizadas eleições de 2018 também no Supremo com habilidade imensa obteve a aprovação de alterações regimentais importantíssimas e em um dos momentos mais dramáticos de nossa história liderou a reconstrução desse plenário em 21 dias de modo que estivesse estivemos aqui naquela noite a ministra Rosa ministro Toffoli eu próprio presidente Lula e vimos os destroços e foi uma emoção em tão pouco tempo ver tudo reconstruído ministra Rosa Weber sei que seu espírito reservado não é afeito a honrar isso mas em nome da nação agradecida em nome dos que sabem distinguir as grandes figuras da história deste tribunal eu a reverencio pelos imensos serviços prestados ao Brasil que vossa excelência seja perenemente bendita parte 2 o poder judiciário já foi um terço do ministro Alexandre fala agora sobre o poder judiciário começando pelo supremo tribunal federal que é o tribunal da constituição cabe a ele interpretá-la e como consequência preservar a democracia e promover os direitos fundamentais comento cada uma dessas missões começando pela interpretação da constituição que estrutura o estado demarca a competência dos poderes e define os direitos e garantias dos cidadãos todas as constituições democráticas fazem isso a brasileira inclusive porém a nossa constituição vai bem além ela contempla também o sistema econômico o sistema tributário o sistema previdenciário o sistema de educação o sistema de preservação ambiental da cultura dos meios de comunicação da proteção às comunidades indígenas da família da criança do adolescente do idoso em meio a muitos outros temas incluir uma matéria na constituição é em larga medida retirá-la da política e trazê-la para o direito essa é a causa da judicialização ampla da vida no Brasil não se trata de ativismo mas de desenho institucional nenhum tribunal do mundo decide tantas questões divisivas da sociedade contrariar interesses e visões de mundo é parte inerente ao nosso papel nós sempre estaremos expostos à crítica e à insatisfação e isso faz parte da vida democrática por isso mesmo a virtude de um tribunal jamais poderá ser medida em pesquisa de opinião nada obstante é imperativo que o tribunal haja com autocontenção e em diálogo com os outros poderes e com a sociedade como sempre procuramos fazer e pretendo intensificar numa democracia não há poderes hegemônicos garantindo a independência de cada um presidente Arthur Lira presidente Rodrigo Pacheco conviveremos em harmonia parceiros institucionais que somos pelo bem do Brasil a defesa da democracia nós não somos um tribunal de consensos plenos nenhum tribunal é a vida é composta de diferentes pontos de observação e eles se refletem aqui porém estivemos mais unidos do que nunca na proteção da sociedade brasileira na pandemia e também estamos sempre juntos em sólida unidade como lembrou o ministro Gilmar Mendes na sua bela oração em sólida unidade na defesa da democracia a democracia constitucional é a composição de valores diversos duas faces da mesma moeda de um lado soberania popular eleições livres e governo da maioria de outro poder limitado estado de direito e respeito aos direitos fundamentais um equilíbrio delicado e essencial em todo o mundo a democracia constitucional viveu momentos de sobressalto com ataques às instituições e perda de credibilidade por aqui as instituições venceram tendo ao seu lado a presença indispensável da sociedade civil da imprensa e do congresso nacional e justiça seja feita na hora decisiva as forças armadas não sucumbiram ao golpismo costumamos identificar os culpados de sempre extremismo populismo autoritarismo e de fato eles estão lá mas a recessão democrática fluiu também pelos desvãos da democracia as promessas não cumpridas de oportunidade prosperidade e segurança para todos as democracias contemporâneas precisam equacionar e vencer os desafios da inclusão social da luta contra as desigualdades injustas e do aprimoramento da representação política por fim cabe-nos a proteção dos direitos fundamentais que são os direitos humanos incorporados à ordem jurídica interna direitos fundamentais são a reserva mínima de justiça de uma sociedade em termos de liberdade igualdade e acesso aos bens materiais e espirituais básicos para uma vida digna nessa matéria direitos fundamentais temos procurado empurrar a história na direção certa temos sido parceiros da ascensão das mulheres na luta envolvente por igual respeito e consideração no espaço público e no espaço privado bem como contra a violência doméstica e sexual também temos atuado sempre com base na constituição em favor do heróico esforço da população negra do país por reconhecimento e iguais oportunidades validando as ações afirmativas imprescindíveis para superar o racismo estrutural que a escravização e sua abolição sem inclusão acarretaram do mesmo modo a comunidade lgbtqia mais obteve neste tribunal o reconhecimento de importantes direitos com destaque para a equiparação das uniões homoafetivas às uniões estáveis convencionais tendo por desdobramento a possibilidade do casamento civil o que vale verdadeiramente a vida são os nossos afetos mas não foi só povos indígenas passaram a ter a sua dignidade reconhecida bem como o direito a preservar em sua cultura e ao menos uma parte de suas terras originárias atuamos ainda para que pessoas com deficiência sejam valorizadas na sua diferença no esforço de se proporcionar acessibilidade e inclusão e a proteção ambiental foi igualmente objeto de atenção do Supremo particularmente na gestão da ministra Rosa Weber que procurou enfrentar e já anteriormente do querido ministro Luiz Fux ambos que procuraram enfrentar dentro dos nossos limites o desmatamento e a mudança climática são lutas inacabadas mas na vida devemos saborear os avanços e as vitórias há quem pense que a defesa dos direitos humanos da igualdade da mulher da proteção ambiental das ações afirmativas do respeito à comunidade gay da inclusão das pessoas com deficiência da preservação das comunidades indígenas há quem acha que todas essas causas são causas progressistas não são essas são as causas da humanidade da dignidade humana do respeito e consideração por todas as pessoas poucas derrotas do espírito são mais tristes do que alguém se achar melhor do que os outros a justiça no Brasil o judiciário brasileiro é dos mais independentes e produtivos do mundo independente porque para alguém se tornar juiz o que se exige é haver cursado uma faculdade de direito e que seja aprovado em um disputado concurso público juiz no Brasil não deve favor a ninguém é certo que nos tribunais superiores há um componente político como é em todo o mundo mas o DNA de independência não se perde e a justiça do Brasil é também uma das mais produtivas do planeta julgando cerca de 30 milhões de processos por ano somos cerca de 18 mil juízes sendo a magistratura provavelmente a instituição de maior capilaridade de todo o país juízes bem preparados íntegros e vocacionados são uma benção para a democracia para a justiça e para a cidadania comprometo-me a contribuir para que sejam selecionados com rigor sejam ouvidos e sejam valorizados ainda assim há dois pontos em que temos de melhorar o primeiro aumentar a participação de mulheres nos tribunais com critérios de promoção que levem em conta a paridade de gênero e nessa direção tivemos um importante avanço liderado pela ministra Rosa Weber muito recentemente e também ampliar a diversidade racial além disso com inovações tecnológicas e inteligência artificial vamos procurar aumentar a eficiência e a celeridade da tramitação processual no Brasil para esse fim venho mapeando os gargalos e os pontos de congestionamento do judiciário e vamos enfrentá-los aqui não há lugar para celebração nós precisamos melhorar a qualidade do serviço que prestamos à sociedade brasileira as diretrizes da minha gestão com a benção de Deus e a ajuda imprescindível dos colegas pretendo fazer uma gestão em torno de três grandes eixos o primeiro deles será conteúdo que consiste em procurar aumentar a eficiência da justiça avançar a pauta dos direitos fundamentais e contribuir para o desenvolvimento econômico social e sustentável do Brasil o segundo eixo será o da comunicação melhorando a interlocução com a sociedade expondo em linguagem simples o nosso papel explicando didaticamente as decisões e desfazendo incompreensões e mal entendidos nós somos o único tipo de gente que diz coisas do tipo no aforamento havendo pluralidade de anfiteutas elege-se um cabecel a vida fica muito difícil e o terceiro eixo será o do relacionamento o judiciário deve ser técnico e imparcial mas não isolado da sociedade precisamos estar abertos para o mundo com olhos com olhos de ver ouvidos de ouvir e coração de sentir o sentimento social a gente na vida deve ser janela e não espelho e portanto ter a capacidade de olhar para os outros e não apenas para si mesmo o poder judiciário o direito em geral gravita em torno de dois grandes valores a justiça e a segurança da justiça já falamos pretendo dar também grande ênfase a segurança em três de suas dimensões segurança jurídica segurança democrática e segurança humana segurança jurídica para que haja um bom ambiente para o desenvolvimento da economia e dos negócios no país como incentivo ao empreendedorismo ao investimento e a inovação sem surpresas precisamos superar a desconfiança que ainda existe no Brasil em relação a iniciativa privada e ao sucesso empresarial é daí que vem o emprego a ascensão social e o progresso não menos importante é a segurança democrática com eleições limpas liberdades públicas independência entre os poderes e respeito às instituições e em terceiro lugar como princípio e fim a segurança humana que inclui o combate à pobreza as desigualdades injustas e à criminalidade com segurança pública e valorização das polícias treinadas numa imprescindível cultura de respeito à cidadania e aos direitos humanos meus queridos colegas deste tribunal o universo nos reuniu aqui porque temos uma missão somos um time no qual cada um tem uma posição mas também um objetivo comum por isso mesmo vamos continuar a estreitar os laços de colegialidade e de institucionalidade de minha parte contem com o diálogo franco e a parceria afetuosa estar aqui é um desafio um privilégio e um destino que cumprimos em conjunto é muito bom tê-los ao meu lado e eu ainda tenho a sorte de ter como vice-presidente meu amigo de toda a vida grande professor ministro Luiz Edson Fachin uma das melhores pessoas que conheci nessa jornada que já vai longa e por fim terceira e última parte o Brasil o Brasil que queremos a democracia venceu e precisamos trabalhar pela pacificação do país acabar com os antagonismos artificialmente criados para nos dividir um país não é feito de nós e eles somos um só povo do pluralismo das ideias como é próprio de uma sociedade livre e aberta basta bastar-se a si mesmo é a maior solidão escreveu o poeta o sucesso do agronegócio não é incompatível com a proteção ambiental pelo contrário combate eficiente à criminalidade não é incompatível com respeito aos direitos humanos o enfrentamento à corrupção não é incompatível com o devido processo legal estamos todos no mesmo barco e precisamos trabalhar para evitar tempestades e conduzi-lo a um porto seguro se ele naufragar o naufrágio é de todos independentemente de preferências políticas no interesse da justiça pretendo ouvir a todos trabalhadores e empresários comunidades indígenas e agricultores produtores rurais e ambientalistas gente da cidade e do interior e também conservadores liberais e progressistas ninguém é dono da verdade ninguém tem um monopólio do bem e da virtude a vida na democracia é a convivência civilizada dos que pensam diferente e quem pensa diferente de mim não é meu inimigo mas meu parceiro na construção de uma sociedade aberta plural e democrática sem que ninguém precise abrir mão de qualquer convicção é preciso que o país se aglutine em torno de denominadores comuns de uma agenda para o Brasil com base na constituição é possível construir esses consensos aqui vão alguns deles um combate a pobreza dois desenvolvimento econômico e social sustentável prioridade máxima para a educação básica valorização da livre iniciativa bem como do trabalho formal investimento em ciência e tecnologia saneamento básico habitação popular e liderança global em matéria ambiental essa é uma agenda que liberais conservadores e progressistas podem abraçar pelo bem do Brasil subjacentes a qualquer agenda há três elementos essenciais para se fazer um grande país integridade civilidade e confiança todos eles vêm antes da ideologia antes das escolhas políticas pessoais na verdade entre pessoas íntegras e civilizadas a confiança brota espontaneamente e sem confiança não há progresso valores que nos devem guiar no dia da minha posse em 26 de junho de 2013 e esse é o nosso último tópico eu publiquei um artigo de autoapresentação onde escrevi creio no bem na justiça e na tolerância como valores filosóficos essenciais creio na educação na igualdade no trabalho e na livre iniciativa como valores políticos fundamentais e no constitucionalismo democrático como forma institucional ideal passados 10 anos venho aqui renovar os mesmos votos com alguns novos aprendizados os países um os países como as pessoas passam pelo que tem que passar para amadurecerem e evoluírem dois a vida no setor público e nós aqui bem sabemos é mais dura e difícil do que parece três se você estiver cumprindo a missão da sua vida nem elogio nem crítica tem o poder de mudar a sua direção quatro só a verdade ofende se for mentira trate com indiferença cinco o Brasil é um país onde muita gente coloca as relações pessoais acima da correção e do dever ser correto no Brasil às vezes custa caro na vida não basta seis na vida não basta estar certo é preciso saber levar e sete e muito importante com boa fé e boa vontade quase tudo é possível nesse mundo há uma última convicção que gostaria de compartilhar a afetividade é uma das energias mais poderosas do universo o sentimento sincero de fraternidade e empatia por todas as pessoas transforma o mundo viver sem malícia sem espertezas e sem passar os outros para trás sem maledicência para alguns soará ingênuo mas esse é o caminho para a paz interior para o sucesso pessoal e para o progresso social a virtude é a sua própria recompensa o resto é aparência a história é uma marcha contínua na direção do bem da justiça e do avanço civilizatório basta olhar através dos tempos viemos de épocas de sacrifícios humanos despotismos cruéis inquisições e holocaustos até a era dos direitos humanos ainda não plenamente concretizados mas vitoriosos na maior parte dos corações e mentes é certo que a história não é linear mas feita mas feita de avanços e retrocessos porém mesmo quando não se consegue ver da superfície ela continua fluindo como um rio subterrâneo na direção que tem de seguir essa é a minha fé racional a minha crença mais profunda e porque assim é tenho uma visão positiva e construtiva da vida mesmo na adversidade e nos momentos difíceis quando tudo parece fora do lugar quando as pessoas não se apresentam na sua melhor versão eu me consolo com a máxima que rege a minha vida não importa o que esteja acontecendo a sua volta faça você o melhor papel que puder e seja bom e correto mesmo quando ninguém estiver olhando na minha sabatina no Senado Federal aqui hoje representado por seu presidente Rodrigo Pacheco eu me vali de uma parábola com a qual gostaria de encerrar esse discurso na vida nós estamos sempre nos equilibrando viver é andar numa corda bamba é tomar decisões sempre com o risco de errar a gente se inclina um pouco para um lado um pouco para o outro e segue em frente é assim para todo mundo não importa se você está no palco ou na plateia às vezes alguém olhando de fora pode ter a impressão de que o equilibrista está voando não é grave porque a vida é feita de certas ilusões mas o equilibrista ele tem de saber que está se equilibrando porque se ele achar que está voando ele vai cair e na vida real não tem rede pretendo atuar à frente do supremo tribunal federal e do poder judiciário brasileiro da forma como acho que a vida deve ser vivida com valores com empatia com bom humor sempre que possível e sobretudo com humildade assumo a presidência do supremo tribunal federal e do conselho nacional de justiça sem esquecer que sou antes de tudo um servidor público um servidor da constituição que eu possa ser abençoado para cumprir bem essa missão muito obrigado aplausos aplausos Gostaria de chamar de volta à bancada desse plenário a extraordinária e incomparável artista Maria Betânia, cuja arte me encanta desde que ouvi em outra vida um disco, ainda no vinil, maravilhoso chamado Drama. Ao longo da vida, acompanhei a carreira de Betânia, que foi também a trilha musical da minha geração. Como se pode constatar, na memorável execução do hino nacional que ouvimos hoje aqui, no início desta sessão, há uma fagulha divina em tudo que ela faz. E é em razão desse meu amor pela arte e da minha admiração por Betânia que pedi a ela para, antes do encerramento, fazer uma homenagem que todos haverão de entender cantando uma linda música, uma linda declaração de amor. Sim. Preciso não dormir até se consumar o tempo da gente. Preciso conduzir um tempo de te amar, te amando devagar e urgentemente. pretendo descobrir no último momento um tempo que refaz o que desfez, que recolhe todo o sentimento e bota no corpo uma outra vez. Prometo te querer até o amor cair doente, doente. Prefiro então partir a tempo de poder a gente se desvencilhar da gente. Depois de te perder, te encontro com certeza. Talvez no tempo da delicadeza Onde não diremos nada Nada aconteceu Apenas seguirei Como um encantado Ao lado Teu Tornar Muito obrigado Muito obrigado Obrigada Obrigada Graças Graças Porém Com licença Nós fizemos um pacto aqui na mesa que, contrariando o protocolo, eu não vou fazer a leitura da nominata final com os 300 nomes que estão aqui. Queria dizer que eu me sinto muito honrado e homenageado com a presença de todos, de todos, dos amigos, dos presidentes de tribunais, das autoridades, dos servidores, do pessoal da limpeza, do pessoal da Copa. É uma felicidade imensa ter tantos amigos aqui que me trazem imensa alegria e agradeço por compartilharem esse momento de emoção. E está encerrada a sessão. E aí E aí E aí E aí Obrigado.